Edmar Carlos Mota, de 31 anos, chegou na delegacia acompanhado da esposa e de dois advogados da empresa de ônibus Real Expresso. Ele estava em Araguari, no estado de Minas Gerais, e veio para Goiânia só para prestar depoimento. Enquanto estava internado no hospital, o motorista chegou a falar sobre o acidente e reclamou da falta de sinalização na BR-153, que está com uma das pistas interditada por causa de uma erosão. Do nada, na hora que eu vi, já só senti aquela quetumulto de cone, caminhão parado e obra, e não vi sinalização para trás. É onde eu vi que veio a colidir. Edmar era o motorista do ônibus que se acidentou na BR-153 na última sexta-feira, dia 24 de dezembro, depois de bater em uma carreta e cair numa ribanceira ao lado da pista. Seis pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas. O corpo de uma das vítimas só foi localizado no dia seguinte ao acidente. Edmar trabalha na empresa de ônibus como motorista há cerca de três meses. Segundo os advogados, ele foi contratado porque tem mais de cinco anos de experiência, que é uma exigência da empresa Real Expresso. A polícia civil quer saber se o áudio divulgado pouco depois do acidente é do motorista Edmar Carlos. Nele, o homem diz que o ônibus está sem freio. Mesmo assim, ele vai seguir viagem. Observação, muita chuva. O carro está com um problema de freio. Freando só um lado. Então a gente está indo mais no sapatinho aí para evitar transtornos maiores. Ele confirmou a autenticidade e explicou o que ele quis dizer com aquela situação. Nenhum problema de freio ele constatou durante toda a viagem. Ele fez a viagem normalmente, com segurança. E explicou que é um grupo que eles têm entre os motoristas, que usam para trocar ideia entre eles, uma orientação, uma informação. E que foi ele mal interpretado naquilo que ele falou. O depoimento durou cerca de uma hora e meia. Na saída, o Edmar também não quis falar com a imprensa. O advogado, que representa ele e a empresa de ônibus, disse que Edmar sustentou a mesma tese de que no local não havia sinalização suficiente. E isso pode ter contribuído para o acidente. O delegado, que cuida do caso, também disse que não vai gravar com a imprensa. Mas contou que agora pretende ouvir os passageiros do ônibus e também os dois motoristas. O da concessionária e do caminhão que também se envolveram no acidente. Segundo o advogado do motorista, Edmar está consternado com o que aconteceu. Muito consternado, ele trabalha para que isso não aconteça. Está muito conduído com tudo o que aconteceu. E consternado, inclusive aqui de público, em nome dele, preste solidariedade às vítimas do acidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.